Olá pessoal, voltamos com o Araquari em um minuto. Confira os destaques desta semana. Uma medida tomada pelo governo municipal está deixando muitos empresários felizes neste início de ano. Quem é microempreendedor individual não pagará mais taxa para emissão de alvará e licença aqui em Araquari. A lei que prevê a isenção deve beneficiar cerca de 700 empresários. Antes, o valor cobrado podia variar entre 500 e 1.500 reais. Nesta semana, a Recicle divulgou que os carnês com desconto de 20% serão emitidos novamente e entregue nas casas. As condições de pagamento continuam as mesmas. No bairro Rainha, cerca de 80 moradores receberam a visita da equipe de combate à dengue da Secretaria de Saúde. Os profissionais verificaram se havia possíveis focos do mosquito transmissor e orientaram os moradores. O PROCON de Araquari realizou só neste mês de janeiro cerca de 100 atendimentos. 80% dos casos foram resolvidos amigavelmente. O PROCON funciona anexo à subprefeitura do Itinga. O ano letivo já começou para diretores, serventes, merendeiras e professores da Rede Pública Municipal. Nesta semana, eles receberam as boas-vindas e retornaram às atividades. As aulas iniciam na segunda-feira. Nós agradecemos a todos os acessos em nosso site e mídias sociais e convidamos você a continuar nos acompanhando e interagindo conosco. Araquari 1 Minuto fica por aqui. Até o próximo programa! Transcrição e Legendas Pedro Negri